Aperando vermelho, começa a gravar Vai Cavalada de primeira Apolo, Avatar Ae Pedro, vai lá filmar de novo agora Agora deixa, deixa, deixa Agora vou mostrar como é que é a Docilidade deles Aproxima lá Deles sem o rebate Vai, chama ele aqui Vem aqui, ô lambesgoia Vai lá, vai lá, Novata Esse é o futuro Eldorado É Ele é igualzinho ao Eldorado mesmo Agora se que eu vou mostrar Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Os dois cavalos Os dois burros Um cavalo e um burro, é a dupla de dois Foza aqui comigo Foza aqui Olha o crinão, olha o crinão do bicho Que jeito Prontinho Olha o andar minha Bem marchado Os animais muito dócil As carrasadas Natanael anda atrás dele Agora toca um pouquinho Eu? Vai 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 Depois a gente edita Natanael Futuro calboizinho Vai lá Natanael Aê Natanael, tá ficando bom na lida Tá bom, tá bom, tá bom Parou? Pode encerrar, vamos ver Vê se filmou